Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu olho telefone e os números que me ligou Você sumiu, não quis saber do nosso amor Ignora a paixão, sempre Eu tô lembrando da gente fazendo amor O travesseiro tem seu cheiro cobertor Já não esquenta mais Tudo bem, a gente tenta Eu posso até tentar Sem você não dá E não dá Tudo bem, a gente tenta Posso até tentar Sem você não dá Bora, fala é só Tudo bem, a gente tenta Só mais uma vez Se não der, a gente fica Só mais uma vez Tudo bem, a gente tenta Só mais uma vez Se não der, a gente fica Só mais uma vez Eu adoro telefone e os números que me ligou Você sumiu, não quis saber do nosso amor Ignora a paixão, sempre Eu tô lembrando da gente fazendo amor O travesseiro tem seu cheiro e o cobertor Já não esquenta mais Tudo bem, a gente tenta Ah, posso até tentar Posso até tentar Se você não dá Não dá Tudo bem, a gente tenta Ah, posso até tentar Posso até tentar E não dá Se você não der, a gente tenta Só mais uma vez Se não der, a gente fica Só mais uma vez Se não der, a gente tenta Só mais uma vez Tudo bem, a gente fica Só mais uma vez Tudo bem, a gente tenta Só mais uma vez Se não der, a gente fica Só mais uma vez Tudo bem, a gente tenta Só mais uma vez Se não der, a gente fica Só mais uma vez Bora balançar! Vamos lá! Lá, 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 Maravilhosa Salva de palmas, Marvila Obrigada